É devagar, devagar É devagar, devagar Sempre me der a fama E ser muito devagar Mas desse jeito vou tentar nos espinhos Vou seguir no meu cabelo Se a mão vai chegar É devagar, é devagar É devagar, devagar, devagar 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 É 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 devagar, é devagar É devagar, é devagar É devagar, é devagar